Quando uma crise semelhante à nossa desabou sobre os Estados Unidos, o maior industrial daquele país, Henry Ford, deu um conselho ao presidente Roosevelt. Diminua a carga horária e dê um aumento geral de salário aos trabalhadores. Assim haverá mais empregos e com mais salário aumenta o consumo, fazendo girar a roda da economia. Foi o que aconteceu. E com investimentos pesados em infraestrutura, estradas, portos, usinas, deficitários, os Estados Unidos emergiram da crise como a grande potência que é hoje. Mas aqui cortam direitos, cortam salários, congelam gastos e submetem-se aos juros extorsivos dos bancos. Brasileiros, há outro caminho e vai chegar a oportunidade de mudarmos tudo isso.